Música Palco da Copa América, Arena Pantanal é também a Arena da Educação. Além de competições esportivas, o estádio cedia a Escola Estadual Governador José Frageli. Venha conhecer um pouco mais dessa realidade estudantil do Estado de Mato Grosso. O Cleiton Marino Santana, o Cleiton que é o diretor aqui da Escola Estadual José Frageli, Arena da Educação. Cleiton, fala para mim um pouquinho do trabalho que se desenvolve, essa escola que é premiadíssima, que é destaque em todo o Estado de Mato Grosso. Nós somos a primeira escola do Brasil a estar dentro de uma arena e nós temos um projeto diferente. Aqui nosso projeto é voltado ao esporte. Porém, como nesses últimos anos, agora é um ano e meio, nós não estamos conseguindo realizar as atividades esportivas, nós também como arena da educação investimos muito na educação através de projetos aqui. Então a gente tem buscado ter um resultado efetivo, não só no esporte, mas também aqui na educação. Nós temos trabalhado muito através de projetos. Então assim, nós temos na área da linguagem, por exemplo, a Olimpíada da Árvore. Então a gente participa e tem participado de todas as competições em todo segmento. Então, por exemplo, essa medalha aqui é da área das exatas, é a Olimpíada do Canguru. Nós temos participado também conseguindo aí os oito melhores resultados do Estado. O Alexandre, que é o coordenador pedagógico aqui da escola. Alexandre, fale um pouquinho sobre realmente o plantão pedagógico. Nós já estamos aí na nossa terceira semana de plantão pedagógico, atendendo cinco alunos por turma, onde o objetivo principal nesse momento é de fazer com que o aluno retome as suas atividades e o seu convívio com o ambiente escolar. Muito bom. Uma outra colocação que eu quero aproveitar da tua presença são os protocolos da biossegurança. A questão do álcool gel, tapetes, tótens. Como é que está aí esse funcionamento protocolar aqui na escola? Sim, considerando que nós estamos com cinco alunos por turma e um professor atendendo cada cinco estudantes. Esses o estudantes, assim que chegam na escola, eles estão recebidos ali pela portaria, com tapetes de higienização, com álcool em gel, medição de temperatura. Assim como todo o corredor, todos os espaços da escola possuem álcool em gel. Todos os estudantes que, assim que chegam na escola, estão recebendo também duas máscaras. Major, vamos falar de prêmio, vamos falar de conquistas, atividades que se exerce aqui. Bom, essa escola, o que não falta é medalha, né? Nós temos dez práticas esportivas realizadas aqui na escola. Xadrez, basquete, futsal, luta olímpica, pênis de mesa, vôlei de praia, ginástica rítmica, atletismo, judô e natação. Delas ainda nascem outras modalidades. Exemplo, o basquete 3x3, que apesar de não ter um professor específico, mas ele nasce da modalidade do basquete, um atleta nessa modalidade. E assim, todas as que os atletas gostariam de fazer, a gente dá todo o suporte para que ele possa desenvolver aqui na escola. Fala um pouquinho das últimas conquistas, estou sabendo, tem até prêmios internacionais aqui, né? Exatamente. Esse ano nós tivemos a alegria de estar participando aí do Sul-Americano de luta olímpica no México. Além dessa, esse ano a gente ainda participou do desafio de habilidade de basquetebol, que foi pela Secretaria do Estado de São Paulo, um evento nacional nesse caso, onde a gente ficou em quarto e em terceiro lugar. Foi premiado por pessoas da seleção brasileira que acompanharam todo esse processo e congratularam os nossos alunos aqui do Mato Grosso a respeito dessa competição também.